Por que nós não guardamos o sábado? Você já se perguntou isso? Então vamos analisar um texto bíblico que pode nos dar uma luz para responder essa questão. É nesse texto em que Jesus afirma ser o Senhor do sábado. É lá em Marcos capítulo 2, do verso 23 ao verso 27. Vamos lê-lo. Ao verso 28. Vamos lê-lo. É interessante nós lembrarmos que os fariseus haviam catalogado 39 categorias de trabalhos que não deveriam ser feitos no sábado. Tudo isso se dava porque o povo tinha medo de quebrar a lei de Deus. Porque ao quebrar a lei de Deus haveriam consequências legais diante disso. E para que o povo não quebrasse essas leis, os fariseus estabeleceram alguns princípios interpretando a lei para que o povo viesse a compreender de maneira mais prática a lei de Deus. E foi nisso que eles caíram em 39 categorias de trabalhos que não deveriam ser feitos no sábado. Dentre essas categorias, uma delas era exatamente isso, colher espigas. E é aqui onde Jesus, no verso 25, ele responde. Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatá e comeu os pães da proposição, os quais só o sacerdote era lícito comer? E ainda deu esses pães aos seus companheiros? Perceba que agora ele lança a prova Davi e sua atitude ao quebrar, entre aspas, um determinado mandamento. E, obviamente, Jesus põe em xeque a atitude de Davi para que, se aqueles homens questionassem, eles estariam questionando Davi, que era reconhecidamente uma autoridade diante daquele povo. E é aqui onde Jesus começa a trazê-los à reflexão. Então, peraí, se Davi quebrou essa lei, entre aspas, esse desígnio religioso, de que forma vocês acham que ele poderia ter sido justificado por isso? De que maneira ele estaria errado ou se equivocando nisso? E é aqui onde Jesus começa a mostrar o real equívoco da interpretação incorreta a respeito do sábado. O verso 27 diz, Perceba que Jesus coloca que o sábado não mais como um Deus, porque a partir do momento em que eu guardo o sábado pelo sábado, eu estou transformando o sábado num tipo de Deus. Estou esperando do sábado obter algo, obter um favor, obter uma justificação, obter algum benefício. Na realidade, o sábado, Jesus deixa claro que o homem não serve ao sábado. Pelo contrário, o sábado serve ao homem. O sábado foi criado para o homem, porque através do sábado, o homem estabelece o seu relacionamento com Deus, utilizando o sábado como um meio de adoração a Deus. Então, o sábado não é um fim, o sábado é um meio. E a partir daqui, onde Jesus diz assim, o filho do homem é senhor também do sábado. Por que Jesus é senhor do sábado? Porque Jesus está acima do sábado. O sábado é um instrumento de Deus. O sábado é um momento onde você separa para adoração a Deus. O sábado não vale mais para nós hoje, mas o princípio do sábado sim. Você precisa separar um momento da sua agenda para adorar o Senhor. Você precisa ter esse momento e utilizar um tempo de reflexão e adoração como um meio de alcançar o Senhor. Lá em Hebreus 10, capítulo 25, diz Não deixei de congregar-vos, como é costume de alguns. Algumas pessoas deixam a sua congregação exatamente porque elas acham que não precisam ter um momento específico para adoração a Deus. Mas isso se faz necessário sim hoje. Não propriamente no sábado, mas no momento em que a congregação dos santos se reúnem para adorar o Senhor. Nós não guardamos o sábado porque nós servimos ao Senhor do sábado e nós utilizamos a igreja como um meio de alcançar e de chegar a uma comunhão plena e um conhecimento e adoração do Senhor através do ensino e do estudo da palavra. Deus te abençoe e até mais. Deus te abençoe e até mais. Legenda Adriana Zanotto